Voltamos a apresentar Bandeirada Vamos lá então, chegando aqui no terceiro bloco do Bandeirada Pessoal, pode ser uma espetada aqui rapidamente nos nossos ouvintes que prestigiam o nosso trabalho Que ficam cutucando e conectando a gente Vamos Vamos, né? Vamos porque, aliás, rolou um meme aqui no grupo da Superlive, né? Aliás, um abraço ao pessoal do grupo do Superlive que já soltou Quem foi? O Cassola Mandou aquela foto, mandou uma foto do Turbo Sabe o Turbo, que... o Caracol Botou, até eu ganhei a Indy 500, Violonso não Cara, a que eu mais gostei foi a do Leclerc, da Flor do Leclerc Nossa, menina Coitado Aliás, cultura inútil, queridos ouvintes Se vocês comprarem violeta, nunca coloquem violeta na sala Violeta se alimenta dos maus fluidos da casa Põe-o sempre no banheiro, tá? Nossa, menina Isso é sério Vamos lá, abraço ao pessoal do... da Superlive J. Mauro É... corneta menos e... Passa mais informação, senão eu vou boicotar a tua live, tá? Seu filho de uma égua Abraço pra você, J. Mauro A galera toda do Samba Rio também Fábio Marcondes, grande abraço Tá pistola da vida Porque o povo só lembra dele pra pedir favor Fábio, eu tamo no mesmo clube Eu conheço de gente que só vem me encher o saco pra pedir favor Não tá no... no Dibi Abraço, Fábio Salgueiro Abraço, Alex Frutuoso Abraço, Fabiano Fará Grande... Grandes incentivadores Todos eles Do... do nosso trabalho Um grande abraço Pra... bastante gente Pra mandar Abraço pro... pessoal do Punta Talks Abraço pro... pro Maicon Abraço pro... pra... pra Sibeli Do... do... do Avechados E meu... todo mundo que curte o programa Fica sempre o abraço nosso A gente vai variando os abraços Porque... a turma é unida O esporte ao motor tá meio... tá... tá bem claudicante Mas a turma é unida Pois é... aliás, né Eu... eu... deixar um registro aqui, né Porque... eu tava... eu tava lá na... como eu falei Eu tava lá na Janais, né Lá vendo... vendo a Índio Aí quando eu acho que foi a primeira amarela Que deu Foi... pela hora que eu tava aqui Tava 4 e 3 Não lembro que... Não lembro agora qual... qual que... que tava Deu uma amarela, aproveitei Bom, vou aproveitar rapidinho lá pra... Jogar a mágoa no corpo, né Tal, beleza Quando eu voltei, né Tô vendo a TV Eu falei pra cara dela Aí eu... É... mas que eu perguntei Vem cá, tá em amarela ainda? Aí a Janais, a cara de... Tá perguntando isso pra mim, sem certeza Tá perguntando isso pra mim Sabe que eu entendo Porca nenhuma desse tempo... Cê quer... cê quer... cê quer... cê quer que eu tenha... Ponto, cê tá em uma... Cê tá... Louco, né Aí eu... opa É uma pena... é uma pena que eu não registrei a cara que ela fez Ela veio com aquela cara de... Sério mesmo, cara? É sério mesmo? Né? Vou abrir um beijo pra... pra bruxinha de 52 E também, né O Carlos também vai dar uma desprestada Isso aí também Né? E aí dele que não mande Sim, claro Sim, eu... Eu vi que os cachorros não rola Tudo bem que na semana eles tomaram ban Eles tão cheirosinhos Mas não, não rola Não rola Não rola Ainda mais que cê quer um bicho e uma shih tzu Não dá Cabe só o pé, só Dona Silvana e Dona Alice Beijo e abraço mais especial Bom, a todos que nos ouvem também fica aquele forte abraço Danilo Borba, parceiro de longa data, reativando o Restart Zone também Qualquer hora a gente vai ter o prazer, a gente vai ter o prazer de ter a sua companhia aqui participando de um programa E, gente, a todos que nos ouvem mais uma vez, aquele forte abraço, muito obrigado E, repetindo, se você quiser fazer aposta em automobilismo, é só me chamar que os palpites estão olhando O palpite tá bom esse ano Exatamente, povo De repente ele ganha dinheiro, divide também com a gente Ah, se ele começar a ganhar dinheiro, vocês cobrem dele também, tá? Que se vocês apostarem, se eles resolverem apostar no palpite dele e ganhar, vocês cobrem dele também, tá? Quer ganhar dinheiro sozinho, nas custas dos outros? Seu Zé Bostola Não, isso de jeito nenhum Ah, pombas Pô, chato do caramba Não, 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 não Vamos lá Vamos lá, então Começando aqui o terceiro bloco aqui do 3x30, né? É... Aqui está no terceiro bloco Então, vamos falar da NASCAR Vai! A etapa dupla É a dupla Lá na... Na milha monstro, né? E, olha Já... Já temos o campeão da temporada regular E... E lá vou eu soltar um chavão que já tá se formando ao longo desta temporada Você imaginar a final em Phoenix Sem Kevin Harvick e sem Danny Remini É coisa de quem quer ganhar sozinho e aposta Né, Carlos? Você que gosta de apostar e... Ah, não, mas eu sei que... Tu que é desse que eu sei, né? É, mas eu acho que dessa vez não vou apostar minhas fichas não, amiguinho Ainda mais que a última prova é em Phoenix Território de Kevin Harvick Cara, tá caminhando a passos largos Só que tem uma coisa Nas últimas semanas tá aquela coisa Se não é o Remini, é o Harvick que vence Arrasado Isso tá com cheiro de 2016 Só que vocês terem uma ideia Já são... Eles venceram... São... São 13 vitórias da dupla Olha só Peraí, vamos lá Foram 25 corridas até agora, né? Eles venceram 13 25, isso Eles venceram 13 Quer dizer, eles venceram... Metade Mais da metade Mais da metade Os dois Venceram Mais da metade Dos Escorrida esse ano Por isso é que eu falei Você apostar numa final Sem Harvick E sem Remini É... É... É um tiro no escuro Total É querer ativar Modo Carlos Martins Ou só o capeta Não, ali Aí eu acho que já tá Até por pontos Eles já estão Acho que se somar pontos Se eles ficarem em casa Até a semifinal Eles estão garantidos Os dois E aliás Eric Também tem o seguinte Não foi Vitória De Danny Hamill No sábado E Kevin Harvick No domingo Não Foi um domínio Avassalador Do Hamill No sábado Do Harvick No domingo Principalmente Porque a vitória Do Harvick Foi a vitória 700 da Ford É um número A se comemorar, né Eric? Aí na hora Que a gente vai falar nisso O Carlos tá Oscilando com a internet Parabéns Daqui a pouco ele volta Né Carlos? Voltei Voltei Voltou Carlos Você tá pulando De alegria Oi, vitória 700 da Ford? Cara Tô burro demais Tô falando Eu falei Que o Carlos É a caixa suportável Hoje Eu falei Que o Carlos É a caixa suportável Eu queria Não reclama Não reclama Não reclama Poderia ser pior Poderia ser pior Poderia ter o O O O O Aquela Porcaria Daquela outra dupla Da Da equipe Lá Que é o Se sequestrarem ele Pois é Olha eu dando ideia O cara é sequestrado Dessa semana Vou falar Que fui eu É Tinha que ser o gorro Da brisa boca FBI batendo Na sua casa Só pra Setuar aqui Né A O O O grid O grid Dos playoffs Já tá Praticamente fechado Né Nós temos O Ravik com 7 vitórias Remini 6 vitórias Keselovski com 3 vitórias Elliot e Logano 2 Bowman, Blenig Trish Jr Dillon e Custer Uma vitória cada um O Almirola Já que ele enxou a vaga Né Ele tem Deixa eu verificar aqui O Almirola Ele tá com 112 pontos Acima da linha de corte Não cai mais Buxinho e Buxão Tão bem garantidos Pois é O Buxinho tá com Deixa eu ver aqui O Buxinho tá com 91 Acima da linha do corte E o Kurt Busch Tá com 72 Também fácil E olha que o Kurt Busch Teve um DNF No sábado Terminando em Quadragésimo Ok Eu não escutei Só pra fechar aqui Quem tá Quem tá ainda brigando Pelas 3 vagas restantes Boyer com 57 pontos a mais Da linha de corte O de Benedetto com 9 Pois é O de Benedetto com 9 E o Byron com 4 Ele tá na bolha E aí você vê Aí Rodrigo Aí você vê O JJ com 4 pontos Abaixo da linha de corte 4 pontos na NASCAR Não é nada Principalmente Quando você vê O Eric Jones O Tyler Red E o Christopher Bell Com menos 50 Menos 69 E menos 176 Esses 3 só passam Ganhando Ganhando E o pior É que a próxima etapa Com algum milagre O Eric Jones Pode conseguir Com o segundo lugar Passar Segundo? É É Segundo ponto Segundo são 35 pontos Vai Bate o de Benedetto Byron Johnson O Jones chega em segundo E o Tyler Red Que vence Não Nossa Rodrigo Você Aí você quer o cataclismo Não eu não quero Eu quero que o de Benedetto Passe Aliás Sim claro Eu vou falar uma Eu não sei nem se ele tá Entre os 30 primeiros Acho que os 20 primeiros Só Eu não sei agora Mudou a regra da NASCAR Pra você vencer Corrida Se são os 30 primeiros São 30 Mas você já imaginou Se o Corey LaJoy Vencer essa corrida E passar Só pra ele esfregar Na cara do Danny Hamlin Eu não tenho carro E tô no playoff E você é um eterno Perdedor Mão do céu Rodrigo Você é podre Na boa Você é podre Não sou não Eu quero ver o Apocalipse Na pista É Daytona É Daytona Pois é Exatamente Se o Joy Gaze Vencer essa corrida Eu tô ficando feliz Tá Eu já quero demais Vamos falar da corrida O Eric Porque foi uma corridaça E Meu Não deu Não deu pra outros O resto Teve que se contentar Com o segundo lugar Martin Truex Jr Fez Um brilhante Fim de semana Chase Elliott Um azar do cão Vai lá pra Bolívia Vai pro salar De Yumi E ó Jimmy Johnson Terceiro E no fim de semana passada Ele brincou Vou tirar a cor preta do carro Vou colocar a cor branca Porque a cor preta Tá me dando azar Foi ele colocar o branco Já conseguiu um oitavo lugar E um terceiro Ah pronto Começa Sabe o que significa Nada Nada 119 contando apêndices Não Eu acredito que ele não passe Dos playoffs É uma situação muito difícil É Acho que talvez ele fique fora Dos playoffs Mas ó Eu falei pro Carlos Em off E eu vou contar aqui Eu sonhei já Três vezes Três vezes Que o Jimmy Johnson Ganha a última prova Em Phoenix E o Kevin Harvick Em segundo É campeão Sonho igualzinho Eric Idêntico Sem mudar nada Rodrigo Cale a sua boca Não Não quero Eu adoraria Que o Jimmy Johnson Ganhasse a última corrida dele Não O problema Só pra ficar O clima de fim de feira Pô Tem que ter um fim de feira legal Tá Mas o problema É que a fanbase Vai ficar insuportável Oi A fanbase Vai ficar insuportável Cara Já tá insuportável O cara é apta campeão Não tem o que fazer A hora que chegar Em Darlington O Chase Elliott Vai homenagear ele O William Byron Vai homenagear ele O Alex Boma Vai homenagear ele E ele vai homenagear O Richard Perry E o Dale Earnhardt Você quer mais coisa que isso? Não E o bom é que com isso A gente descobriu A gente Eric A gente é hater A gente não é burro Entendeu? Mas o Rodrigo Dá o braço O cara é apta Pois é E penta seguido Ninguém Só o Schumacher Conseguiu fazer Mas outra coisa Que a gente percebeu Com essa brincadeira Do JJ Fazendo o carro Do O carro com a pintura Do Kyle E do 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 pai? Não Do Richard Do Richard Perry E do Do E do Dale Pai É que a gente descobriu Que a fonte Do número Do carro Dos carros Da 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 O Eric Foi descobrir Eu nunca imaginou Um negócio Desse Porque realmente É a fonte Do Ele fez Ele pintou O número 48 No teto No teto Na fonte Do 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 Da Da Pery E nas portas Da fonte Da 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 Que Que eram as equipes Do Do Sim Ele pôs Lógico Se é pra fazer Homenagem Homenagem é direito Sensacional Que brilhante Achei lindo Eu falando coisa boa Do JJ Mas ela tá errado Pra caramba A Xfinish Teve vitória Do Justin Algair Até que Enfim Até Milagre Carlos Martins Se Matt Crafton Venceu o corrido Esse ano Justin Algair Venceu o corrido Esse ano Por que não Jimmy Johnson Não pode vencer Não Ele não Ele não Cara Porque se Jimmy Johnson Vencer Nesse ano Cara Não vai acontecer nada Ele não vai ser campeão Ele não vai passar Pros playoffs Dana-se Mas o que vai ter De apêndice Achando meu Whatsapp Falando Falando Chupa Amante de Jimmy Johnson Calabou Amante de Jimmy Johnson Não tem a Viva do Será Eu sinto o nome Sobrenome Do cidadão Vai sentir Minha paciência Meu 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 Primeiro A primeira Corrida Da Da Finis Teve Do Justin H Seguido por Austin Austin Sim A segunda Corrida Não Tem um Que vai Ressurir Das cinzas Eric Deixa eu falar Sobre essa Segunda Corrida Chase Brisco Ele bateu E venceu Ele bateu Ele foi parar No fim do pelotão No início da prova Ele se recuperou E venceu A corrida Pilotagem Virou palhaçada Já Vou pra minha casa Sério Cansei Não Não vai não Tem que programa Pra terminar E a Crank Teve Vitória de Zane Smith Seguido por Matt Crafton E Brett Moffitt A O X Finit O X Finit Tá assim Classificados Por Vitória O Sindrit Com O Bosta É A pessoa Não bota Aqui no modo Certo E já caga O negócio Chase Prisco Austin Singlet Com O Brisco Com 6 Singlet Com 5 Gratson Broughton E Brandon Jones Com 2 Vitórias Cada uma Justin Algaier Justin Haley E o AJ Com 1 Vitória Cada um E fechando 5 5 5 5 5 5 5 11 E Brandon Brown 454 Pontos Na bolha Na bolha Vamos passar Para a truck Acima da linha De corte A truck Tem Classificados Com Vitória Zane Smith 2 Sheldon 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 Gretchen Com 2 Isso Austin Haley Madcraft Com 1 E aí Pela pontuação São 10 Não é isso Então Então tá de boa Pela pontuação Nós temos O Brett Moffitt 468 Christian X 450 Ben Rhodes 450 Também Taleran Com 3 8 3 E Todd Girland Na bolha Com 378 Pontos 4 Acima da linha De corte Eric As 3 Deitou na semana Que vem Posso Fazer um palpite Bem Nunca vai acontecer Não Eu Seria lindo Se algum piloto Lá de baixo Tipo Spencer Body Tim Hill Ganhar Essa corrida Tudo bem Minha torcida Ainda é pra Nathalie Decker Ganhar Uma corrida Mas é Dificílimo Mas eu fico Pensando Um piloto Lá de baixo Ganhar Uma corrida E passar E Johnny Soter Ficar De fora Dos 10 Temporada Horrível Que ele Tá fazendo Você tá jogando Mero figurante Terrível Bora Eric Bora então Que tem Tem agora Agora Tem a vinheta Do show do milhão Agora né Agora temos Agora A corrida A corrida Que vale Um milhão De reais Vai Ah meu filho Não foi bem Pro vencedor O prêmio Foi O prêmio Foi doado Eu sei Fiquei sabendo Dessa história Não Aliás Sensacional Essa iniciativa Sim E patrocinadores Das equipes Também Ludaram Aumentando Esse valor Foi um bagulho Absurdo Eric Só uma coisa Até pra gente Falar rápido Que o bloco Tá ficando Meio apertado Mas eu tenho Que falar Uma coisa Ricardo Zonta É favorito A ganhar O título E Impressionante Como a Toyota Acertou a mão Na sua estreia Na Stock Car Seis corridas Seis vitórias Caraca 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 Aí Aí eu Dei vantagem Temos um jogo Temos um jogo E vale dizer o seguinte Na primeira corrida O que andou O Nelsinho Piquet Foi muito bem E o Zonta Assume a liderança Do campeonato Porque ele ficou Em terceiro Na primeira corrida Ah Rodrigo Foram duas provas Sim Foi uma corrida Normal No sábado E no domingo Foi a corrida Do milhão Eu tava falando Com o Carlos Inhofe Cesar Ramos Tá aproveitando A chance de ouro Que ele tem Eric Enquanto isso Pedro Cardoso Pedro Cardoso Pedro Cardoso Me aguardem no zero Pedro Cardoso E Cacabueno Me aguardem no zero Bateu Ficou parado Na caixa de brita Ali na Depois da retoposta Na curva do lago E teve que entrar O safety car Muita gente Foi pro box Muita gente Fez parada Juntou tudo Foi uma miscelânea Mas quando relargou Ninguém viu O acordo Nelsinho Piquet Venceu fácil Tranquilo Com o Cesar Ramos Em segundo Uma confusão Lá atrás Nas últimas voltas O Julio Campos Tava em segundo Foi parar em oitavo Foi uma confusão total Aí no domingo Eric O prêmio Podia dar um prêmio Pastelão Pro Matias Rossi O cara consegue Um segundo lugar No grid Na corrida do milhão Fiquei pensando Falei Só falta ele ganhar Corrido O Olé vai encher o saco Até dizer chega Só que na estoque Vocês sabem Ouvintes Levantou a plaquinha De três minutos Vaza pro box Não A equipe foi mexendo O câmbio dele Isso Parabéns Tomou uma punição Foi parar lá atrás Depois ninguém sabe Ninguém viu Aliás Isso do Olé Zoar Brasileiro Por causa de Corrida Dá azar Eu lembro uma vez Que o Esteban Tuero Veio correr na Fórmula Truck Foi na Não Foi na estoque Ele veio fazer uma participação Na estoque E puf Lá ganhou em primeiro Fez pole Aí o Olé Estampou Um argentino Contra 40 brasileiros E mostramos Quem é o melhor Chegou na corrida O Tuero bateu duas vezes Foi punido Tirou três da pista Foi um desastre Diferente Diferente do Mazacani Quando veio correr Aqui na Fórmula Truck Foi um show De simpatia Ele não anda bem Mas eu Torço demais por ele Tem que ter sucesso Sempre O Mazacani Ô Rodrigo Nessas horas É que a gente Faz aquela piadinha Do que o argentino Tem mais que o BR Exatamente Aliás O câmbio Que tirou o Daniel Serra Da corrida Daniel Serra Fazia mais de quatro anos Que o carro dele Não quebrava Muita falta Que sacanagem Quebrou Quebrou E eu acho que o tetracampeonato Vai ficando distante Vai ser exclusividade De Ingo Hoffman É É aquela né cara É O cara O cara Tem Aí eu vou Aí eu vou dar Uma pequenina cutucada Do bem Mas Cabe né O cara Não é o Chico É o filho dele Tá então Menos Tudo bem O cara é bom Realmente O cara é bom É bom Mas Menos 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 E o Zonta Dispara né Eric O Zonta Já virou passeio Já como diria O Galvão né O Zonta Já soma 82 pontos No campeonato Seguindo do César Caraca O César Ramos Com 78 Caraca Carlos Ele tá aproveitando Né Carlos Aproveitando Cara Ele agarrou Com unhas Dentes Alma Coração Tudo E o Thiago Camilo Daqui a pouco Ele emplaca Duas vitórias Assume a liderança Como quem não quer nada Querendo tudo Exatamente Próxima etapa O carro Pedro Ribano A vitória é minha A vitória é minha É minha Porque teve Cara Peraí Ô produção Isso aqui não é referência De Kamen Rider Não né Não 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 tem Tem certeza Absoluto Eu tomei um susto aqui Eu já tô Já tô empolvorosa Que a A Band Vai soltar Vai passar O Kamen Rider Black A partir do dia 30 Agora De agosto E aí eu tô vendo Esse CRX ali Eu falei assim Não Deixa aqui Ai meu Deus Manda a vinheta Produção Carlos World RX Em Rolles Na Suécia Sim Sim Rally Cross Em Rolles Na Suécia Rally Cross Ok Os vencedores aqui Que é um cupom no pódio Quase me confundi Achando que era DTM Vencedor da corrida 1 Vamos lá Johan Christopherson Em segundo O inoxidável Indestrutível E incrível Mathias Ekström Seguido De Timo Scheider Na prova 2 Mathias Ekström No topo do pódio Johan Christopherson Em P2 E Kevin Hansen Na P3 Classificação Johan Christopherson Com 56 Mathias Ekström Sentindo o cheiro Do cangote Com 54 E Robin Larsson Um pouquinho mais Para trás Com 36 Próxima etapa No próximo final De semana Em Kuvola Finlândia Rodada dupla Também Eric É uma notícia Começa a desenterrar Os arquivos Do Esporte a Motor E nessa semana Nós temos um Personagens Muito especial It's a me Rodo Vermelho Os grandes nomes Do Esporte a Motor Agora No quadro Personagens Da História Personagens Da História Eu juro Eu juro Eu juro A minha cabeça Insiste Em continuar Essa música Depois Cantando Riders on the storm Cara Eric Vamos lá Então A gente não poderia Passar A pessoa Jogou muito Underground Nítico para Espirme Underground 2 Então o resultado Tá aí Eu sei Eu joguei muito Também Eric A gente não poderia Passar esse programa Sem homenagear Esse cara É A gente explica Qual é o Aldo Vermelho Norte-americano Nascido Na Itália Não Eric Eu vou deixar você Explicar Vamos lá O lance do Aldo Vermelho É porque é o seguinte A gente está A gente está falando Do irmão gêmeo Irmão gêmeo Do Aldo E sempre tem aquela Piadinha Que rola Quando o pessoal Joga videogame Principalmente jogos Do encanador Bingodudo da Nintendo Que O rapaz Que se veste verde Né O player 2 Do jogo É o Mario Verde Né Então para fazer Esse Então Então sempre tem Um cidadão Que chamou Teve uma vez Que o cara Que chamou O A contraparte Verde De Luiz Vermelho Né Aí eu tive que Soltar essa piadinha Porque a gente está falando Do Aldo Vermelho Porque a gente está falando Do irmão gêmeo Do Aldo Né Que por acaso Que por acaso Nasceu em 28 de fevereiro De 1940 E aqui eu já soltei Uma treta Uma vez Porque Ele nasceu Em Montona Díspria Que era Na época Parte da Itália Hoje Hoje Essa cidade conhecida Como Motovum E faz parte Da Croácia Né Então Então a gente já Deu uma Uma espetada Falando que o Que o Que o Aldo Vermelho Ou melhor Mário Gabriele Andretti Né Também poderia dizer Também poderia dizer Que ele é Croata Né Mas Croata Italiano e norte-americano Olha que chique Exatamente Tripla nacionalidade Não é pra qualquer um Exatamente Igual ele Só o Bertrand Gatiot Mas a gente sabe Que o Gatiot Fez Trambique É Eric Deixa eu falar Uma coisinha Só Só alguns recordes Quer falar da carreira Do Marco Do Mário Andretti É chover no molhado Mas olha só Vamos lá Campeão na Fórmula 1 Aliás De uma forma Avassaladora 78 Campeão na Indy Em 84 Com 19 vitórias Ele ao lado Do Marco Andretti Os principais responsáveis Por fazer A Nilmaha Ser uma equipe histórica Pode botar Na conta deles Campeão de classe Em Le Mans E o único Na história A ganhar corrida No misto No oval E na terra Na mesma temporada E principalmente O único O único A A vencer As quintas milhas De Nápoles O único Da família Ganhou as quintas milhas Sim Tirando Claro O Michael Como Chefe de equipe Da Andretti Mas não É não Como piloto Realmente Não A gente está falando De como piloto Só quem conseguiu Foi o Mário Em 69 Foi 69 Sim E naquele ano Também disputou Três corridas Pela Pela Lotus Mas Enfim Bateu na trave Em 85 Bateu na trave Em 81 Ganhou as 500 milhas De Daytona E ganhou as 12 horas De Seabring Ele correu na Nascar também? Oi? Ele correu na Nascar também? Opa! De 1967 Correndo de Ford Amiguinho Ah, pronto Largando de P12 Pronto Pronto Ô, produção Vem cá Vocês inventam essas palhaçadas Olha só O cara já está um noncho Aí vocês começam a puxar Coisinha Para o cara Começar Ai, a Ford Ai, não sei o que Meu Deus do céu, cara Não, Eric E 12 horas de Seabring Ele também ganhou de Ford Sabe quem é ao lado dele? Não, sabe quem é ao lado dele? Ah Em 67 Bruce McLaren Em 70 Inácio Guiunt E Nino Vaccarella Junto com ele Isso porque em 69 Com Chris Eamon Ele ganhou na classe Foi segundo na pista E ganhou na classe E em 72 De Ferrari Ao lado de Jack X Ele venceu também O cara teve vitória em Seabring Em Daytona Em Indianápolis E vitória de classe em Le Mans É ou não é uma lenda? Ele só não ganhou em 95 Porque a McLaren Com aquele F1 GTR Conseguiu uma obra-prima Sim, sobrou na turma Deixa eu ver só uma coisinha Sem contar, Rodrigo Só uma coisa Em 83 também Ele terminou em terceiro no geral Uhum Com o Porsche 956 Ele, Marco Andretti E Felipe Alio Exatamente Ele só não ganhou em Mônaco, Eric Pois é É, ia fechar Não pode Ele não ganhou na principal Ele ganhou Não, aliás Na verdade Em Mônaco Também convenhamos Ele não chegou nem perto De vencer em nenhum ano Até no ano Que ele foi campeão Que ele ganhou Seis corridas Em Mônaco Ele foi décimo primeiro Mal viu a cor Dos guardrails Aliás Só pra Só pra Constar aqui O Mário E o Aldo também Eu vou só puxar Só uma Mais Puxa aqui O Aldo Os dois começaram Muito cedo No esporte motor É E assim Sempre competindo Nas categorias Nacionais E regionais Lá dos Estados Unidos E assim Os dois Eles eram gêmeos Idênticos Só que Em algum momento Em algum momento Ali O Aldo Deu uma Deu uma senhora Arregaçada no muro Numa corrida Não lembro agora Foi 969 A 73 Chegou no ponto Que tipo A cara dele Ficou tão destruída Ficou tão destruída Que tiveram que Reconstruir A face E ele hoje Não tem Seminência nenhuma Com Com o Mário Mas assim Voltando pro Mário O Mário O que Praticamente Encabeça O clã Andretti Que aliás Eu acho que É uma das famílias Mais proeminentes Do esporte motor O Mário O Mário Que deu origem Ao Michael E E ao Jeff Não é isso? O Jeff É filho do Mário Não é isso também, né? E o Marco Filho do Michael Ou seja Tem filho E neto correndo E o Aldo Teve também O Adam Se eu não me engano Acho que é filho dele também Tem o John Andretti E o Jared Andretti Também Tudo Da Da linhagem do Aldo Ou seja A família Andretti A família Andretti Uma das mais Uma das mais Proeminentes Esporte A motor Do mundo Com certeza Acho que A gente não podia Deixar De falar Do Aldo Vermelho Do Aldo Vermelho E mais O Mário Foi o piloto Do carro De dois lugares Na Indy 500 Desse último domingo Mário E o Michael Logo atrás E o Michael No safety car É louco Não O Mário E o Michael É o Mário E o Michael No dois lugares É verdade É verdade É verdade E o Marco Como pole Sabe o que Significou Para a família Nada Mais uma derrota A maldição Continua Mais uma derrota Exatamente Exatamente Assim Antes Só para fechar O bloco Rodrigo E todo mundo Aqui Quem é mais azarado A família Andrete Indianápolis Ou O Botafogo De futebol E regatas O Rubens Barrichello E Interlagos Tudo acontece Com ele Tudo acontece Com ele Eric Vamos para o intervalo Amor de Deus Vamos para o intervalo Intervalo